Espera que a noite eu vou botar aquela camisolinha pretinha, sabe aquela toda furadinha, vai ficar sem ar Tu gosta né, aí depois te machuco tu não sabe aí, depois machuco ela, aí ela fica ferida aí, não consegue nem andar Agora que hoje tu tem um dia louco e uma noite maior, meu Deus, tô chegando